Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Estamos aqui de volta à história de Alagoas. Vamos dar continuidade àquilo que foi trabalhado no bloco 1 ou na missão 1. Olha, vamos agora lançar um olhar interpretativo da história de Alagoas, utilizando também a imaginação. Vamos imaginar agora que o governador do estado de Alagoas convide o professor Isaqueu para escrever um livro da história de Alagoas. Neste convite, ele deixa bem claro. Professor, faça uma narrativa objetiva, uma narrativa que possa trazer, de fato, acontecimentos importantes que marcaram o atual estado de Alagoas. Salientando que, enfatizei bastante na missão 1, o território do atual estado de Alagoas pertencia à Capitania de Pernambuco até 1817. Assim, ao trabalhar acontecimentos que marcaram o sul da Capitania de Pernambuco, eu estou fazendo alusão justamente à Alagoas, tá bom? Então, eu aceitaria esse convite do governador, um convite aí ilustre. E como eu escreveria o livro da história de Alagoas? Primeiro, lançando uma metodologia, dividindo a história de Alagoas conforme aquilo que já trabalhamos na história do Brasil. Na história do Brasil, seguimos aquela tríade, né? Brasil colonial, Brasil imperial e Brasil república. Eu também posso trazer isso para a história de Alagoas. Alagoas, num período colonial, e aí dando ênfase ao processo da formação das Capitanias Hereditárias, só que eu não começaria falando logo das Capitanias, claro, né? Eu vou trabalhar os povos que habitavam o território de Alagoas antes da chegada dos europeus. Eu poderia colocar até mesmo a pré-história de Alagoas e, em seguida, trabalharia Alagoas no período colonial, no período imperial, e a terceira parte, na quarta parte, a quarta fase, eu trabalharia Alagoas no período republicano. Então, seria assim, né? O capítulo 1, Alagoas, ou a pré-história de Alagoas, Alagoas, os primeiros habitantes, né? O segundo momento, o período colonial da chegada dos portugueses, a formação da Capitania de Pernambuco, até a emancipação de Alagoas, em seguida, inserir Alagoas no contexto do Brasil Império, e, finalmente, Alagoas no contexto do Brasil Republicano. Vamos salientar, né, que as nomenclaturas, quando eu falo Capitania de Pernambuco, o regime estabelecido a partir de 1534, em que você tem aquela pessoa que vai administrar aquele lote de terras, ou aquele lote de terras, porque há casos de pessoas, né, de fidalgos, que vão ter o domínio, ou vão administrar mais de uma Capitania, mais de um lote de terras, tá bom? Então, em relação a Pernambuco, destacando aí Duarte Coelho, que já vai iniciar excursões pelo sul da Capitania de Pernambuco, representando hoje, né, o atual estado de Alagoas. Então, em seguida, surge o governo geral, para dar suporte às Capitanias, porque, em linhas gerais, as Capitanias fracassaram, com exceção, né, ou exceções de Pernambuco e a Capitania de São Vicente, tá bom? Quando chega ali o século XVIII, no governo de Dom José I, que vai ter um primeiro-ministro, que se chama Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, ele é primeiro-ministro de Portugal, entre 1750 a 1777. E o objetivo dele é acionar as despesas da coroa portuguesa, as dívidas, a coroa portuguesa bastante dispendiosa, devendo muito também a Inglaterra. Eu creio que, na aula de História do Brasil, o professor Izaquiel destacou o tratado de Mitwen, o tratado de panos e vinhos, e Portugal, de fato, né, estava subserviente aos interesses da Inglaterra. Não é à toa que, ali no contexto da transferência da família real, você tem a Inglaterra que vai intermediar, e vai até buscar soluções, né? Olha, vocês vão lá para a colônia, que a gente aqui vai enfrentar Napoleão Bonaparte. Então, entre várias medidas tomadas por Marquês de Pombal, ele vai acabar com a hereditariedade das capitanias. Daí o nome, né, capitanias hereditárias, porque o administrador, através de dois documentos, a carta de foral e doação, repasso das terras, e os direitos e deveres desse capitão, você tem ele finalizando. Olha, a partir de agora, o administrador não pode deixar ele como herança para o seu filho. Claro que, na prática, né, através de doações de terras, essa hereditariedade existia, não, né? Ainda existe, né? Ao pegar a história de Lagos, podemos perceber, né, as famílias tradicionais que ocupam o poder. Então, a partir deste momento, a capitania deixa de ser hereditária, mas esse modelo de capitania segue até 1821, quando você tem a extinção das capitanias, até porque você tem já o Brasil se tornando independente, politicamente, em 1822, e agora passamos a utilizar o termo província. Daí, quando há o desmembramento das terras, né, que hoje equivalem a Lagos, nós temos a província de Lagos, que antes tinha o nome de comarca de Lagos, que pertencia à capitania de Pernambuco, e a partir de 1821, com a extinção desse modelo de capitanias, teremos agora a utilização de província, província de Lagos, tá bom? Só com a proclamação da República, passamos a utilizar Estado de Alagoas, que era interessante que os governantes, ao longo do século XIX, até a introdução da República, você tem a menção, né, de presidente da província, que continua presidente do Estado, e com o passar do tempo governador do Estado, como utilizamos este termo hoje. Então, veja que nessa honrosa tarefa de escrever História de Alagoas, eu teria que me preocupar em relação à distribuição dessas nomenclaturas, tá bom? Então, capitania de Pernambuco, 1534, ao sul dessa capitania tem um território, que lá na frente será chamado de Alagoas, que no contexto da Revolução Pernambucana de 1817, vamos ver que essa revolução foi decisiva para o desmembramento e a formação do Estado de Alagoas, que se transforma em província, um cenário aí já da independência do Brasil, e depois, com a proclamação da República, iremos utilizar a expressão Estado de Alagoas. E a origem do nome, professor? A gente viu também no bloco 1, o nome Alagoas, faz referência a lago, e aí você tem vários lagos, daí o termo Alagoas, salientando que até utilizamos no dia a dia, quando tem uma cidade inundada, a gente chama de Alagada, aquela região, aquela rua está alagada, e aí você tem a derivação do termo Alagoas. Aí você pergunta, professor, mas Alagoas já era a nomenclatura de todo o Estado atual de Alagoas? Não, a nomenclatura fazia referência a um local, que hoje é a cidade de Marechal Deodoro. Então, você tem ali Alagoas, hoje Marechal Deodoro. E a capital Maceió? A gente vai conhecer daqui a pouquinho a origem de Maceió, e por que transferir a capital, que hoje equivale a Marechal Deodoro, para Maceió? A gente vai ver isso também, tá bom? Então, é importante se ligar na etimologia, na origem dos termos. Então, no bloco 1, compreendemos a origem do termo Alagoas, daqui a pouquinho a gente vai ver a origem do termo Maceió, e por que essa transferência de poder? Claro que eu disse a vocês que a história de Alagoas está intimamente ligada, relacionada à produção açucareira. Então, não tem como falar da história de Alagoas sem falar justamente da produção açucareira. E aí você vai sacar agora que a capitania mais próspera era a capitania de Pernambuco, que se destacava justamente na produção açucareira. E aí você tem toda uma topografia, todo um cenário favorável ao cultivo da cana-de-açúcar. Seguindo aquele modelo de plantation, o latifúndio, a mão de obra escrava, esse produto voltado para atender a demanda exterior, a monocultura. E claro, quando você passeia em Alagoas, você verifica que isso ainda, esse cenário ainda é bastante forte, que faz lembrar justamente o período colonial, o latifúndio, aquela plantação de cana. Enfim, então, no livro História de Alagoas, escrita aí pelo professor Isaac El Silva, a gente iria trabalhar os povos que habitavam este local antes da chegada dos portugueses. E eu parei justamente nesta parte, no final da aula, eu falei dos caetés. Veja aí na tela os primeiros habitantes. Então, nessa primeira fase da História de Alagoas, no meu livro, nessa imaginação que nós desenvolvemos agora, desse convite do governador. Então, os primeiros habitantes, etimologia, tupi, caeté, significa mata verdadeira, mata virgem, ca mata, mas eté, verdadeira. Hábitos e modos de produção. Ao trabalhar os primeiros habitantes do atual estado de Alagoas, eu preciso recorrer, de fato, à arqueologia, pesquisas arqueológicas e entender essa dinâmica. A chamada pré-história geral, que trabalhamos naquelas fases do paleolítico, neolítico e dados metais, em relação ao Brasil, nós iremos desenvolver aquelas fases do paleoíndio e neoíndio. E você tem no paleoíndio a caça, a coleta, uma organização social simples, mas existia uma organização. Isso é importante para romper com aquele estigma que os europeus criaram em relação a esses povos que aqui habitavam. que eles não tinham uma cultura, eles não tinham uma organização social, eles não tinham uma religião. E tudo isso a gente pode definir como falácias. Por quê? Eles tinham uma religião politeísta, uma religião relacionada ou ligada à natureza. E nós temos também que lembrar que havia uma organização social, por exemplo, a figura do pajé. Geralmente, aquela pessoa mais velha e aí você tem o respeito, a tradição, tudo isso que compõe as tradições desses grupos. Claro que os portugueses vão passar agora a fazer distinção entre aqueles que são seus aliados e aí destacando os tupis e guaranis e aqueles que não são aliados. Entre eles, os caietés. Mas eu posso também lembrar do estapu e as careris. Então, aqueles que não são amigos dos portugueses, aqueles que não vão colaborar com a exploração portuguesa, serão denominados de itapu e a careris e aqui, em relação ao estado de Lagoas, os primeiros habitantes ou esqueteis. Tá bom? Então, nessa pesquisa que a gente pode elaborar para escrever esse livro, para trazer uma nova leitura da história de Lagoas, a gente pode aí fazer uma alusão que este território passa a ser ocupado por diversos povos e aí alguns livros colocam a partir ali do ano 1000 e em diante você tem a ocupação. Claro que a arqueologia vai trabalhar aí com hipóteses, com possibilidades, com pesquisas, com vestígios, enfim, mas eu creio que isso seja uma possibilidade da banca trabalhar em linhas gerais. Eu creio que não vai ter aprofundamento, então fica tranquilo, tá? Então, em relação aos primeiros habitantes, é importante mais uma vez reforçar a distinção entre canibalismo e antropofagia, o canibalismo, eu já pontuei, né? Quando você vai matar uma pessoa e ali não tem um valor simbólico na morte daquela pessoa e também em relação a ingerir parte do corpo daquela pessoa. A antropofagia é justamente uma prática, uma liturgia, né? Desenvolvida por esses grupos locais que tem como objetivo tirar daquela pessoa, né? A energia, o vigor, a virtude, então tem um valor mágico, né? Nesse ato. Claro que os portugueses vão, né? Trazer aquela visão genérica, né? Que eles praticam o canibalismo. Isso até vai servir como justificativa para garantir a exploração do território de Alagoas. Mas não é só o território de Alagoas, né? Quando falar em colonização, olha, colonização é ocupação. Colonização significa exploração. Daí a gente já rompeu, né? Em diversas aulas eu já falei sobre isso. Quando eu falo colonização de povoamento, colonização de exploração, hoje é preciso lembrar, né? Toda colonização é de exploração. E toda colonização bem-sucedida precisa de um relativo povoamento para garantir justamente aquelas terras. Porque, vamos lembrar o Tratado de Tordesilhas, a divisão oficial, né? Entre portugueses e espanhóis. Se os portugueses não decidissem rapidamente em ocupar essas terras, elas, essa divisão estava ameaçada, né? Pelos franceses, ameaçada também pelos ingleses. Daí, né? 1500, Cabral chega para legitimar essa divisão, uma vez que no período colonial, no período das grandes navegações, a posse da terra se dava justamente com o registro dela, daí a carta de Pedro vai de caminha registrando essas terras, as terras brasilis e o princípio do ultipossidites, quem chegar primeiro a terra é sua, então não adiantava só fazer uma divisão num documento, mas precisava chegar ali e registrar. O ultipossidites, quem chegar primeiro a terra é sua. E claro, a adoção do regime de capitania hereditária, do governo geral para garantir essas terras. E isso, tudo isso, ainda não repeliu aí, as tentativas dos franceses, que ocuparam Rio de Janeiro, também vão ocupar partes aqui do Nordeste, então vamos perceber que justamente Portugal estava numa situação difícil. E aí, para legitimar ainda mais essa exploração, aí vem a Igreja Católica, então fica sempre esperto, tá? Hoje, o historiador com a visão nova, uma visão atualizada, sabe que toda a colonização tem a exploração e tem o povoamento. Ah, professor, e a formação dos Estados Unidos? Também, é só verificar o genocídio, a quantidade de grupos locais ou de membros de diversos grupos locais lá nos Estados Unidos. Lá houve sim também o extermínio de índios, assim como no Brasil. Então, sempre lembrar essa distinção entre canibalismo e antropofagia e os diversos subtribos, tá? Essas subtribos ou os subgrupos, a gente vai trazer agora uma pesquisa atualizada que foi realizada até mesmo pelo governo de Alagoas, bem interessante, esse olhar, né, antes da chegada dos europeus, é interessante, né, você analisar a história de um Estado antes da chegada dos europeus para trazer essa nova leitura. Afinal, ao falar da história de Alagoas, eu preciso lembrar das contribuições dos índios, das contribuições dos africanos e também dos europeus. Aí você tem essa síntese, né, que a gente encontra em livros como Casa Grande e Senzala, temos também o Povo Brasileiro, até o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então, o Brasil é o resultado dessa composição, tá? Essas contribuições indígenas, africanas e europeias. Então, vamos lá, né? Olha só esse mapinha bacana e aqui vamos fazer um passeio, né, entre os séculos XVI e XIX para entender o processo de formação do território de Alagoas, tá? E aí, lembrando que os grupos, né, que se destacam aqui no século XVI, os chucurus, os caembebes, os caetés, os careris, os carapatos, os umaris e chicós, né, no interior de Alagoas, já na parte sul do atual território de Alagoas, tupinambás e aconães. E aí, falando dos subgrupos, tá? Destacando os cabembes ao sul, os potiguaras ao norte, os abacatearas, Rio São Francisco, os humães, as margens do rio Moxotó, chucuru, em Palmeira dos Índios, aconães, careris, carapotóis, carijóis, as margens do rio São Francisco, os valvés e pepianos, ou pipianos, no extremo ocidental de Alagoas. Então, aqui, né, essa referência dos grupos indígenas no século XVI. Vamos agora, né, trazer aqui essa percepção dos grupos, dos primeiros habitantes, né, de Alagoas, os quietéis que falavam a língua tupi antiga, habitavam o litoral brasileiro entre a ilha de Itamaracá e o rio São Francisco, a ilha de Itamaracá, né, a ilha de Itamaracá é o limite, justamente, da capitania de Pernambuco ao norte, tá? Que depois, essa ilha vai ser também inserida no território de Pernambuco, a capitania de Itamaracá, aí nós temos, eram aproximadamente 75 mil indivíduos, e vamos ver que nas pesquisas recentes, esse número é reduzido drasticamente, né, chegando a 3 mil, 4 mil, de uma população de 75 mil. Então, para você verificar, né, a luta desses grupos locais, é destacando a questão, né, da demarcação de terras, que é um dilema, é um drama vivenciado não só pelos grupos remanescentes de Alagoas, mas de todo o Brasil. Então, os quietéis viviam limitados ao norte pelos potiguaras e ao sul pelos tupinabais, aliaram-se aos comerciantes franceses, como eu disse a vocês, né, os franceses fizeram uma série de incursões nos territórios portugueses, nessas áreas portuguesas, aí lembrando o Rio de Janeiro, aqui também, no território atual de Alagoas e no Maranhão, e no Maranhão vão fundar até uma cidade, na cidade de São Luís. Então, tornaram-se inimigos dos portugueses, foram escravizados e utilizados como mão de obra no plantio da cana-de-açúcar. Interessante, ao trazer essa situação de que esses caetéis foram escravizados, porque a Igreja Católica vai usar aquela percepção que eu disse a vocês no bloco 1, se aquele grupo local se converter ao cristianismo, proteção total àquela aldeia, proteção máxima, proteção total àqueles habitantes. Se aquele grupo, aquela tribo, não aceita a catequese, não aceita a conversão, então pode escravizar aqueles grupos ou aqueles membros da tribo. É a chamada guerra justa. E quem vai entrar em ação nesse cenário serão os bandeirantes as bandeiras de apresamento que vão capturar indígenas e vão transformá-los em escravos e vendê-los. Ah, professor, mas por que há uma utilização da mão de obra escrava indígena nesse cenário? Porque, vamos salientar, no início da exploração do Brasil, vamos destacar a exploração do pau-Brasil, naquele período chamado pré-colonial de 1500 a 1531, um período de relativo abandono, mas Portugal tem que encontrar algo para buscar faturar. E aí você tem a extração do pau-Brasil, que se dá através do escambo, a troca de objetos pela prestação do serviço e, em seguida, temos que lembrar que no cultivo da cana, você tem a utilização da mão-de-obra indígena, porque os primeiros africanos chegam ao Brasil oficialmente a partir de 1549, 1550, com a introdução do governo no geral. Então, o cultivo da cana-de-açúcar se dá antes, os primeiros engenhos remontam já à década de 30, a partir de 1532, você tem referência até ao primeiro engenho do Brasil, o engenho São Borja, e aí você tem nesse cenário a exploração da cana-de-açúcar com a utilização da mão-de-obra indígena, e eles vão até implantar uma técnica que é usada hoje, que é a técnica da coivara, você queima toda aquela plantação, até porque, não sei se você já teve a oportunidade de entrar na plantação de cana, eu já tive, então você vê ali que é altamente cortante, é tão tal que o cortador de cana, hoje, o conhecido boia-fria, ele vai justamente ter uma vestimenta jeans, que é aquela vestimenta mais grossa, para fazer o corte da cana, ele protege tudo, só deixa ali os olhos, porque aí de fato você tem aquele pelo da cana, e os grupos locais, os índios, utilizaram dessa técnica, que eu vou queimar tudo porque eu não sou bobinho porque não vou me cortar ali, aí depois tem o corte, os malefícios, entre outros, a questão da poluição, os danos que são também trazidos para o solo, deixa aí o solo menos fértil, enfim, mas essa prática é utilizada até hoje, até porque a estrutura geomorfológica desse cultivo se dá em uma área bastante oscilante, é você para introduzir hoje uma mecanização fica mais difícil, diferente, por exemplo, já na região sudeste que você tem aquele terreno mais, digamos, estável para a plantação, enquanto que a plantação aqui no nordeste, Pernambuco, Alagoas, a gente percebe que se dá em morros, daí a dificuldade de colocar uma máquina para extrair, mas isso também é uma questão cultural, tradicional, e quem é dono da usina, a usina que hoje representa esse antigo engenho, ele vai querer faturar sempre, então você tem essa estrutura, o latifúndio, nós temos ainda essa monocultura, essa utilização rudimentar, da coivada que foi introduzida pelos índios, professor, mas em que momento esses índios serão protegidos pela igreja? Assim que a igreja católica desembarca no Brasil, 1549, a companhia de Jesus, os componentes da companhia de Jesus, jesuítas, no contexto da contra-reforma, a igreja católica que perdeu muitos fiéis diante da reforma de Lutero, depois de Calvino, em seguida de Henrico VIII, então a igreja católica participa da colonização, não só portuguesa, mas espanhola, como uma forma de antecipar, chegar antes nesses territórios, antes que os protestantes cheguem, então aí você tem a igreja católica desembarcando no Brasil, já em 1549, com o projeto de catequizar esses nativos, esses grupos locais, e a igreja tem aquela visão ambígua, eles são puros, mas ao mesmo tempo são impuros, por exemplo, a questão da nudez, a igreja católica não aceita, então vai trazer esse projeto e impor a cultura europeia, impor a língua portuguesa, aqueles que aceitam proteção, aqueles que não aceitam escravização, salientando que teremos uma série de leis proibindo a escravização indígena, mas aqueles que se convertem ao catolicismo, claro que esses grupos não vão ficar assim passivos, eles vão reagir, teremos resistência indígena, não pense que foi tão fácil assim conquistar, houve lutas e é importante destacar essa resistência, tá bom? Resistos históricos pós-emancipação política de Alagoas, ou seja, pós-1817, quando Alagoas tem esse desmembramento da capitaneia de Pernambuco, então revelam a presença de 20 grupos, olha que interessante, antes da chegada dos portugueses, há uma diversidade de grupos, e aí, lembrando que eu mostrei até o mapinha, tá? Esses grupos, esses subgrupos, e aí você já tem, já no século XIX, 20 grupos registrados, abacariaras, aconães, caeteis, careris, canapoteóis, ceocoses, moriquitos, natu, praquió, pipianos, ou pipições, prato, potiguaras, romarix, chocó, chucurus, humães, vovés, wakona, chucurucariri, tingui botó, e o açu, então essa é a referência aí, né, albuquerque, 1984, então, pós-emancipação, nós temos a presença de 20 grupos indígenas, né, abacariaras, aconães, caeteis, canapoteóis, ceocoses, moriquitos, natu, praquiou, pipianos, prato, potiguaras, romarix, chucurus, humães, vovés, wakona, e tingui botó, tá, além do açu. É importante lembrar, né, nessa pesquisa que eu fiz, aqui você tem no slide, né, dados do governo do estado, dados atualizados, tá, esse trabalho bem bacana, realizado pelo governo de Alagoas, etnias indígenas de Alagoas, e modalidades das terras indígenas, então nós temos esses grupos hoje em Alagoas, tá, na região do Agreste de Alagoas, Aconã, no município de Traipu, situação da terra encaminhada, e veja que interessante, que agora vamos ter esses grupos locais lutando para ter direito a essas terras, sendo esses grupos remanescentes os primeiros habitantes de Alagoas, então isso tem a ver justamente com a colonização, houve a divisão de terras, só que nessas terras já haviam pessoas, tá, então você já tem pessoas morando aqui, habitando aqui, antes da chegada dos europeus, só que os europeus chegam e vão fazer justamente o quê? Essa divisão, tá bom? Então nós temos Carapotó, em São Sebastião, tem Guibotó, em Campo Grande, Feira Grande, então as terras regularizadas, já na região do Alto Sertão, Calancó, Água Branca, Cuimpancá, Inhapi, Inhapi, temos aí, Jerimpancó, Pariconha, assim como Caruazú e Catoquim, tá, então aí você tem essas terras regularizadas, já no Sertão Baixo, São Francisco, destacar o Careri e Chocó, nos municípios de São Braz, Porto Real do Colégio, você tem aí uma área de 7.200 hectares, Chucuru Careri, na região Planalto da Borborema, município aí de Palmeira dos Índios, já na região Serra dos Quilombos, destacar o Açú, né, Colônia Leopoldina, Joaquim Gomes, Matriz de Camaragibe, e Novo Lino, você tem aí, né, situação da terra delimitada. E veja que mapa bacana, e neste mapa você tem justamente, né, ilustração da distribuição das terras indígenas no estado de Alagoas. Olha a redução, eu tinha falado pós-emancipação em 20, foi isso, e agora já estamos em 11. Então, neste mapa, neste mapa, né, então, neste mapa, nós temos 11 etnias distribuídas em 14 municípios, com algumas terras compreendendo mais de um município. Então, aí nós temos essa ilustração bem bacana, né, do governo do estado de Alagoas. Então, a população indígena autodeclarada de Alagoas distribui-se em todos os municípios alagoanos. Aí nós temos, de acordo com o censo IBGE 2010, um total de 14.509 indígenas, dos quais 4.486 habitam nas terras indígenas e 10.000 fora dessas terras. Então, o mapa traz justamente essa distribuição conforme o IBGE 2010. Percebeu a queda? Se lá no período colonial, no início, dados que trazem aí uma aproximação de 70.000 habitantes, a redução para 14.000. Então, demonstra, de fato, a dificuldade desses grupos locais ao longo do processo histórico de Alagoas. Período colonial, imperial e republicano. E hoje, é uma luta tremenda para que eles possam ter direito a uma poção de terras. Que, na verdade, todas essas terras pertenciam a esses grupos antes da chegada dos portugueses. Tá bom? É para você entender que o processo de ocupação do Estado de Alagoas se deu com o uso da violência, com a utilização da religião para garantir justamente este domínio e com o desejo de lucro, de faturar. Daí a perspectiva do mercantilismo, a exploração, né? A exploração da cana-de-açúcar, tá? Olha só que interessante aí no slide, tá? Em 1556, o primeiro bispo do Brasil, Pedro Fernandes, embarcou na nau Nossa Senhora da Ajuda. Seu navio naufragou na costa do atual Estado de Alagoas. O bispo, mais 90 tripulantes, foram capturados por índios Ketés. Três conseguiram fugir, os outros foram devorados em um banquete antropofágico. Esse evento serviu de pretexto para que os portugueses desse início a guerra contra os Ketés. Então, essa situação é bem interessante, né? Você tem aí esse bispo que aí com outros tripulantes diante de um naufrágio. vão agora entrar em contato com os Ketés que tem essa... A gente já trabalhou essa percepção da antropofagia, qual é a diferença. No entanto, os portugueses vão utilizar isso como pretexto. Esses índios canibais precisam ser controlados e a gente vai ocupar este território. Esse é um exemplo que também pode ser estendido a outras partes das terras brasileiras. Sempre violência, tá? A colonização se dá com muita violência. E hoje, eu, você, nós falamos português e isso é resultado de um processo de catequese, um processo de imposição cultural. Os portugueses vão utilizar justamente essa extrema violência para garantir essa posse, essa dominação que não é só política, é uma dominação cultural. Daí a imposição da língua portuguesa. Bem, essa parte do período colonial, com esse olhar sobre as populações indígenas, eu creio que ficou bem amarrada. Então, eu trouxe para vocês a percepção antes da chegada dos europeus, trabalhei com a chegada dos europeus, esse contato com os colonizadores, período colonial, eu também trouxe a percepção pós-emancipação e dados atuais. Então, amarramos de forma bem bacana tudo sobre a história dos povos indígenas. Eu costumo utilizar grupos locais, porque índio é uma nomenclatura duvidosa, uma vez que Colombo, em 1492, buscando uma nova rota para chegar às índias, eis que ele foi pelo ocidente e se deparou com as Antilhas, atual América Central, e achando que tinha chegado às índias em busca de especiarias, passa a utilizar o termo índios. Daí a desconfiança. Será que temos que usar esse termo? Porque os grupos que habitavam Alagoas, antes da chegada dos europeus, eles não se reconheciam como índios. Afinal, há uma diversidade de grupos locais. E esses grupos, muitas vezes, são rivais. Tá bom? Então, eu utilizo a expressão grupos locais porque aí seria, digamos, uma visão marcada mais pela alteridade, a percepção da história dos grupos locais. Aí, quando eu falo índios, já é um olhado europeu para esses grupos que aqui habitam, porque a nomenclatura é europeia. Veja que o historiador também se preocupa com o vocabulário, com os termos, porque a origem da palavra conta muito na narrativa histórica. Claro que isso não vai ser ali uma questão de prova, acho difícil, mas é bom você ter essa visão de conjunto para você chegar muito tranquilo para responder as questões. Vamos lá! Eu disse que a história de Alagoas é resultado de contribuições indígenas. Então, tá ok. Tudo sobre as populações indígenas já tratamos, até mesmo trazendo, né, esse problema das demarcações de terras. E claro que a cultura indígena, a gente pode ver hoje em Alagoas, na alimentação, na culinária, né, podemos perceber nas tradições e agora vamos trazer as contribuições dos europeus e também dos povos africanos, as contribuições africanas e europeias. Só que a gente vai ver isso na próxima missão, porque aqui você sabe, a cada missão você fica mais perto da aprovação. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma